Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. E nós já começamos o Boletim de hoje falando sobre o sétimo dia de greve dos rodoviários. Manifestantes apedrejaram pelo menos 5 ônibus no T4 e tentaram incendiar os coletivos. Nós vamos falar ao vivo nesse momento com o repórter Valdir Adriano, que tem mais informações. Valdir, como é que está esse momento? Já deu aí uma tranquilizada ou os manifestantes continuam aí irados com a situação? A situação é bem intensa aqui próximo ao Terminal 4, Terminal de Integração 4 aqui no bairro do Jorge Teixeira, na Avenida Camacuana, na Zona Leste de Manaus. Foi aqui onde se concentrou essa manifestação desde as primeiras horas da manhã. Assim que os rodoviários paralisaram as linhas de ônibus que operam aqui na Zona Leste e Norte de Manaus, houve aí a revolta por parte da população. Vários veículos do transporte coletivo de Manaus, indiferente de empresas, foram depredados pelos próprios passageiros e também estudantes que estavam a caminho das escolas nas primeiras horas da manhã. A revolta também tomou conta de trabalhadores que também já estavam saindo de manhã cedo para ir trabalhar e aí tiveram que interromper o trajeto no Terminal de Integração 4. Vários veículos foram depredados. Quando chegou, inclusive ali, aqueles gradios ao redor do Terminal de Integração 4 também foram destruídos pela população. Foi preciso o reforço policial, tanto do batalhão de policiamento de choque, também da Rondas Extensivas Cândido Marianas. Segundo informações da polícia, houve, de fato, um confronto entre a população, alguns revoltosos que utilizaram das mesmas pedras que apedrejaram, depredaram os veículos, também jogaram contra os policiais. Houve, também, disparos de gás lacrimogênio também e munições de balas não letais, as balas de borracha também tiveram que ser usadas contra esses manifestantes que estavam revoltados com essa paralisação nas primeiras horas da manhã. Alguém ficou ferido nessa ação, nessa manifestação? Você vê a informação que algumas pessoas deram entrada no hospital, dando socorro do doutor Aristóteles Platão de Guerra de Araújo, na zona leste de Manaus, com algumas escoriações, porque como os revoltosos, as pessoas que se manifestavam, jogavam pedras a qualquer direção, as pessoas eram atingidas por essas pedras, inclusive o nosso trabalho de reportagem também, toda a imprensa foi prejudicado por conta de não saber a direção que essas pedras tomavam. Eles miravam nos veículos, nos ônibus, e a gente vê, inclusive, várias imagens foram cedidas pela nossa equipe de reportagem também para acompanhar essa situação que aconteceu agora pela parte da manhã. Agora há pouco, inclusive, ainda estava havendo confronto, os revoltosos se concentravam em vários pontos da avenida, tanto na Camapuã, quando a situação se dissipava, quando os manifestantes se espalhavam pela avenida, já ocupavam o outro lado, pela Dautas Mirim, quando na Dautas Mirim já era do lado da Avenida Itaúba, todos os lados ali da avenida onde fica a Bola do Produtor, a conhecida Bola do Produtor, foi uma situação bem tensa, na realidade, um trabalho bastante dificultoso por parte da Polícia Militar também em ter que conter essa multidão em fúria. Um dos veículos, além de ser depredado, chegou a ser queimado também, um ônibus da linha 560, que é um ônibus articulado, que faz o trajeto da cidade de Deus até o centro de Manaus, e a gente, inclusive, acompanhou também, os manifestantes tentaram impedir que os bombeiros, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, atuasse para acabar com as chamas desse veículo, graças a Deus aí os policiais militares conseguiram conter também esses revoltosos que tentaram impedir o trabalho. Pois é, é exatamente sobre os policiais que a gente está querendo falar, daqui a pouco eu volto com você ao vivo mais uma vez, porque a gente vê aí a presença de poucos policiais, daqui a pouco eu quero mais informações sobre esse caso, como é que foi aí a ação da polícia com os manifestantes. Nós vamos agora falar ao vivo com Marquilze Pereira, que traz aí, que rodou aí, né, a Zona Leste de Manaus, para saber um pouco mais sobre como está a manifestação aí, ao redor, na Zona Leste. Bom dia, Marquilze. Bom dia, Bruno, bom dia a você que acompanha o Boletim Tempo. As zonas norte e leste da capital são as mais populosas da cidade, né? Então, você imagina que um movimento como esse, logo cedo, os trabalhadores, uma segunda-feira indo para casa, o reflexo disso é muito grande. Quatro bloqueios da Polícia Militar são feitos nesse momento, tanto na Zona Norte quanto na Zona Leste. A Polícia Militar fechou uma das principais avenidas que dá acesso exatamente à rotatória da feira do produtor, onde está sendo concentrada aí essa confusão toda que o repórter Valdir Adriano acabou de comentar. Então, nesses quatro bloqueios, os motoristas não passam. Então, muita gente está desviando por dentro dos bairros para conseguir ainda ir para o trabalho. Imagina como está essa segunda-feira. Além dos bloqueios da Polícia Militar, o Manaus Trans está tendo um trabalho muito grande, porque algumas vias dessa área da cidade são muito estreitas e não comportam a quantidade de carros. Então, tanto a Zona Norte quanto a Zona Leste está com o trânsito complicado na manhã de hoje. A gente está vendo também, aqui no entorno, que muitos ônibus do transporte coletivo estão retornando para as garagens totalmente quebrados. Nós tivemos acesso a duas garagens até então. Na primeira, da Global Green, mais de 15 ônibus depredados, todos danificados, para-brisas, janelas. E também, na Eucatur, muitos ônibus quebrados. Os empresários ainda não reuniram para fazer um balanço de como está isso, dos prejuízos. Mas, para você ter ideia, só o para-brisa custa mais de R$ 5 mil. E aí, eles vão ter que fazer essa conta no fim do dia. A gente continua acompanhando o entorno aqui. A todo momento, viaturas da ROCAM passam, entram no bloqueio em direção à rotatória da bola do produtor. E a gente continua acompanhando e volta a mostrar no programa agora. Bruno. Muito obrigado, Marquinhos. E daqui a pouco a gente volta com você também, com o Waldir Adriano. Nós vamos agora para a Câmara Municipal, onde um outro grupo de manifestantes estiveram lá presentes, reivindicando uma CPI, pedindo uma CPI para o valor da passagem. Priscila Gama, tem os detalhes. Priscila. É isso mesmo. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a programação da TV em Tempo. Olha, o movimento grevista dos rodoviários continua aqui na capital. E, neste momento, os sindicatos, os trabalhadores, se reúnem aqui em frente à Câmara Municipal de Manaus para pedir a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que apure aí o valor da tarifa de ônibus e também o lucro das empresas. A gente vai falar com o vice-presidente do sindicato, Josenido Mossoró, não é isso? Mossoró vai falar para a gente, então, vocês querem a abertura dessa CPI para saber se tem como atender a categoria em relação aos pedidos que já vem aí há algum tempo, né, se arrastando. É verdade. Bom dia à população de Manaus. A gente pede apoio da população de Manaus, a gente pede socorro dos guardas de transporte coletivo, que também estão vindo para a prefeitura de Manaus. Então, a abertura da CPI para investigar as empresas de transporte de Manaus, porque ela não paga NSS, não paga FGTS, ajusta a causa de massa e não paga os trabalhadores. Está aí dois anos sem reajuste da categoria. A comissão coletiva de 2016, 2017, é com o Sinetran e não pagou a categoria. Retroativo da comissão de 2017, 2016, 2017, tem mil reais para cada trabalhador de motorista e 700 para os trabalhadores. O Sinetran até agora se nega em pagar. O prefeito de Manaus foge do assunto. Ele é a concessão, o prefeito de Manaus. Ele tem poder para resolver. Vocês querem dar um fim com essa abertura da CPI para saber se tem condição de atender a categoria ou não? A CPI do transporte, a gente quer saber para onde vai o dinheiro, porque eles falam que estão no vermelho. Não paga a categoria. Deixa o povo sofrendo na rua com pau velho, com carro velho. O povo está sofrendo. O povo está sofrendo igual rodoviário. Ele não paga INSS, VTS. Para onde vai o dinheiro? É dois anos sem reajuste. Cadê o dinheiro do Sinetran? Muito obrigada pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando aqui o movimento e a gente informa para vocês de casa, no Jornal em Tempo, os detalhes. Logo mais, deve ter também uma audiência pública. Os vereadores devem discutir o assunto e nós vamos acompanhar e informar você, telespectador, que está ligado na programação. Nesse sétimo dia de paralisação, apenas 30% dos ônibus circulando aqui na capital. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Priscila, pelas suas informações. Agora nós vamos ao vivo com Márcio Azevedo, que está na bola do produtor. Márcio, como é que está a real situação aí pela Zona Leste? Bruno, olha, a confusão está grande. Agora deu uma amenizada. Como você pode ver aí, as viaturas estão acompanhando os manifestantes. Eles estão girando pela rotatória aqui da bola do produtor. Agora há pouco eles tentaram impedir que uma viatura da Polícia Civil passasse. Aí a polícia militar chegou, teve que jogar bomba de efeito moral. E esse é o clima por aqui. Um pouco mais cedo, aqui nessa área onde nós estamos, nessa área do posto, uma viatura da Asicom, da área, que a polícia aqui, que patrulha o bairro, fez a prisão de dois manifestantes que estavam jogando pedra na polícia, estavam jogando... Eles usam aqueles rojões caseiros, aquele que a gente usa para a festa junina, jogam em cima da polícia. Aí a polícia veio, prendeu eles, e aí a população toda veio em cima. O Guam, os ânimos ficaram muito agitados, depois de uns 10 minutinhos a coisa acalmou, e agora eles ficam girando. Eles estão ali com, inclusive, um caixão, uma réplica, como se fosse um caixão ali, falando palavras de ordem, fora Temer, fora Arthur, fora empresários do ônibus, e são várias palavras de ordem. A situação aqui é bem complicada, porque o trânsito nesse local, quem vem a Camapuã, está interditado lá na altura da União Cascavel. Ali a Polícia Militar colocou dois bloqueios, porém, quem entra ali pelo Nossa Senhora de Fátima, consegue sair também aqui na Camapuã e passar pelo terminal. O terminal está completamente vazio, existem viaturas da Polícia Militar, viaturas da Tropa de Choque e da ROCAM, posicionadas estrategicamente aqui na área, porque, segundo informações, esse é o ponto de maior confusão na cidade de Manaus, no dia de hoje, por conta da paralisação dos ônibus. Então a gente vê ali viaturas da Polícia, viaturas da CICOM Parada, do outro lado não dá para vir, mas nós temos viaturas da ROCAM e da Força Tática, e essa é a situação. Ninguém consegue seguir aqui pela rotatória com mais tranquilidade, porque os manifestantes estão aqui concentrados. Lembrando, quem quiser subir a Camapuã, no sentido da Cidade Nova, não vai conseguir, vai ter que ir pela Cidade de Deus, porque esse trecho está completamente interditado, e agora, como você pode ver aí, Bruno, está tudo tranquilo, está tudo calmo, mas do nada começa uma confusão, como aconteceu agora há pouco, quando a viatura da Polícia Civil tentou seguir caminho no sentido da Zona Leste e não conseguiu. A gente vai continuar por aqui, qualquer novidade, a gente volta trazendo informação dentro do B.O. e também dentro da nossa programação. Volto com você. Muito obrigado, Márcio Azevedo, direto da bola do produtor ao vivo. Realmente, a confusão está grande e, pelo visto, não tem hora para acabar. Outras informações no programa agora, às 10h50 ou a qualquer momento, na nossa programação. Eu volto com você amanhã, às 10h, aqui no Boletim Tempo. Bom dia. Música